25% de capacidade de tributação, uau! Uau! Precisa de tech, é, eu acho que precisa de tech, mas a gente não pegou. Rotas inativas, bom, então cancela. Isso aqui tem produtivo, ferramenta e tal, cancela isso aqui também, não preciso disso, tá ótimo. Cara, por incrível que pareça, a única coisa que... não, ainda falta muita coisa. O que a gente pode exportar aqui é tecido, a gente tem tecido arrudo, tá? Tecido arrudo. Aqui tá isso aqui, fazendo mais ferrovias e tal. Tá, eu quero aumentar as fábricas textais aqui, que a gente tá fazendo... não, aqui é roupa... É, olha aqui. Onde a gente tava fazendo roupa de luxo? Não era ali, galera? Era aqui, será? Era aqui, ok. É que eu não pus mecanizados aqui por algum motivo. Três aqui, faz isso aqui. Ok. Voltar pra cá. Textais. Perfeito. Quero colocar mais três aqui. E talvez mais duas aqui. Uma coisa legal, eu acabei não mostrando pra vocês, você consegue ver o ranking que tá a sua fábrica. Essa fábrica aqui, por exemplo, ela é a terceira fábrica de textais mais produtiva do mundo. E ela é a quinta construção de todas as fábricas do mundo, ela é a quinta colocada de mais produtividade. É muito legal esse esquema. Alguém, André? Não essa campanha aqui vai sair no canal, tá? O que vai sair vai ser uma outra campanha que eu vou gravar. Integrar a Cuba, será que já dá? Ah, eu acho que pra integrar, eu deveria estar melhorando a relação, né? Como é que integrava? Eu não lembro da mecânica. Eu não testei isso. Quem testou foi o Void, mas eu não testei. Ainda tá amigável, tá respeitando, tal. Hello there! Seja bem-vindo, Salix! Obrigado pelo Prime, meu querido. Prime entregue. Vamos botar mais um tempinho no timer aí. Ok. Não dá pra pegar o IT? Provavelmente dá. O problema é que se eu for fazer ele de fantoche, deixa eu ver quem se interessa aqui. Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e Dinamarca. É complicado por causa disso só, pessoal. Cara, os Estados Unidos estão muito fortes nessa play. É a primeira vez que eu vejo ele tão forte. Nossa, aqui agora até a Rússia tem interesse aqui. Uau! Equador. Equador, ele gosta muito de mim. É. Agora fazer guerra contra essas nações menores tá um pouco mais complicado, né? Eu vou declarar guerra aqui. Só por curiosidade. Nem consigo ver, né? Hello, there! Bem-vindo, Lilo! Bora botar mais um tempinho aqui, né, galera? Mais um tempinho. Quantos anos de gameplay eu perdi? Hum... A gente começa em 32? Não muito. Perdeu algumas batalhas, vai. O Void já tá jogando? O Void já tá viciado, já. Fazendo coisas insanas. Que até Deus duvida. Levando as WIFOs para o Brasil. Basicamente. Aqui é comboios adicionais. Pera aí. Eu tô com problema de comboios de novo? Deixa eu ver. Não, não tô, não. Não. Não começa... Ah! É... É 36. Falei errado. Não 32. 32 é quando o Europa acaba. Uaca, cheguei! Por que Espanha? Ah, a galera votou. Basicamente por causa disso. A galera votou e a gente espanhou. Foi isso. Tá quase pagando a dívida já, galera. Que isso, hein? Daqui a pouco eu vou poder não taxar essas coisas, talvez. Maybe. Quem sabe. Opa! Dianética! Yes! Tô preocupado com o meu Little Race. Ele realmente tá demorando um pouquinho pra subir. Por que a gente tá construindo o... Não, a gente já construiu as universidades, né? Preciso de mais universidades. Essa é a verdade. Deixa eu clicar aqui em Navarra. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Universidade. Pronto. Ok. Por enquanto é os clérigos que estão aqui, tá vendo? Mas eu posso colocar simplesmente acadêmicos. Agora a pergunta é... Eu tenho acadêmico suficiente aqui em Navarra? Não sei. Então vamos clicar aqui em população. População. Acadêmico. 4.19k. Ok. 4.19k. Beleza. Então vamos na universidade. Se eu fosse trocar isso aqui pra cá. 1k. Então ok. A gente consegue... Pum. Colocar somente acadêmicos aqui e chutar o clero. Isso aqui vai gastar um pouquinho mais de papel. Vai dar mais qualificação e inovação. Não é uma ideia. Papel é barato. Então vale a pena. E salvo engano, a gente tá produzindo papel aqui. Aqui tem fábrica de químicos. Que a gente tá produzindo fertilizante, basicamente. Tá vendo? Fertilizante. Eu poderia já tá... Não, ainda não dá. Ah, tá aqui, ó. Ah, começando a produzir explosivos. Mas a gente não tá utilizando. Então deixa aí por enquanto. Só que essa fábrica tá dando preju. Uh. Ah, eu já sei. É porque nós temos muito fertilizante no mercado, certo? Exato. Tem muito fertilizante no mercado. Ok, 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 ok. Aparentemente eu preciso de mais carvão. O carvão é uma constante aqui no jogo, né? Fala sério. O carvão é aqui, né? Ok. Deixa eu melhorar o processo aqui também de pegar carvão. Na real, vamos fazer isso aqui. Talvez construí só mais duas e começar a usar transporte ferroviário. Vamos ver como é que isso aqui vai agir. Vamos ver se vai dar bom ou ruim aqui. Esperar a próxima semana. Vamos ver se vai contratar mais gente. É, tá contratado. Então tá ok. Ahn... Carvão. Como é que tá? Tá bem agora. Só que agora falta ferramentas. Literoglicerina. Yes. Ferramentas. Aqui. Indústria de ferramenta. Tô com o processo... O melhor processo possível. Aqui eu queimo um pouquinho de carvão pra contratar menos proletariado. É isso? Exato. Ou seja, isso aqui vai lucrar mais. Será que eu quero demitir a galera aqui? Eu acho que não. Deixa a galera ganhando uma grana aí. Fora que a vida aqui tá mediana. Não, não, não. Não quero demitir não. Entenderam o porquê da... Olha só galera. Isso é a complexidade do jogo. Não necessariamente ir pro próximo nível é bom no momento. Entendeu? Porque se eu demito aquela galera ali, eles vão ter que procurar outra coisa pra fazer. Se não tiver outra coisa pra fazer, eles vão ficar desempregados. Eles ficam desempregados. Cai o nível de... De... De vida. Enfim. E assim vai. Tem a de promulgação. Tem a de promulgação. Rendimento. Vamos ver isso aqui. Como é que é? É uma coisa pra eles. Às vezes a série no canal é alguma série que tá acabando. Eu não gravei a série ainda. Eu joguei várias runs com a nação que eu vou lançar no canal. Mas provavelmente nós vamos ter duas séries no canal de... De... De Victoria 3, tá? Vão ser duas séries ativas. Duas por dia. Uma com... Uma jogatina bem diferente da outra. De preferência. Porto Rico pode produzir a mais. Porto Rico? Pesca. Plantação. Nada de mais. Algumas coisas. Deixa eu olhar uma coisa aqui, inclusive. Como é que eu tô de comida? Cara, eu tô achando insano. Porque a demanda disso aqui não tá subindo, ó. De mantimento. Tipo, todo mundo com condição financeira de 1 a 29 compra isso aqui. E a demanda não tá subindo. Insano. Insano. Fábrica de mantimento costuma dar uma grana. Não é uma coisa ruim de se... Ah, galera. Uh, preciso de um detalhe. Queria ter mostrado pra vocês. Lá no iniciozinho. Nossa, esqueci completamente. Vamos nas construções urbanas aqui. Nas fábricas de mobília. Justamente. Uh, estão todas em Toledo. Tudo bem. Whatever. Nós vamos aqui colocar... Oficina mecanizada. Vamos colocar aqui... Produção... Fermenta de precisão. E vamos colocar aqui... Caldeira... Água... Tubular. Pronto. Vamos dar uma olhada lá como isso aqui vai sair. Por enquanto é demitido, gente, né? Porque ele precisa de... Que é? De madeira dura. Que é o que não tem. Ok. Madeira dura a gente tá produzindo aqui, né? A gente tá usando por transporte ferroviário? Não. Então eu quero utilizar transporte ferroviário. E eu quero expandir isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Quanto de madeira dura que a gente faz aqui? 70 só. Quantas que eu estou precisando? 109. Ok. Eu vou... Bom, quatro níveis aqui eu acho que tá ok. Construção. Obras. Bota isso aqui lá em cima. Acho que eu nem preciso de ferramenta mais, né? Não, eu preciso sim. Uau, eu preciso muito. Aqui na oficina de ferramenta a gente já tá... Hum... Aqui não tá com caldeira. É, nem vou colocar. Ok. Tá ótimo. Tinha outro lugar que a gente tava fazendo ferramenta também. Onde era? Hum... Aqui talvez? Hum... Qual o seu problema? Madeira dura, ok. Não, também você vai com... Ah, isso aqui também a gente esqueceu de mudar, galera. Não, você já tá fazendo canhões. Ok. Então tá ótimo. Tá. Hum... Não tinha um outro lugar que a gente tava fazendo ferramenta? Aqui, pronto. Ok. Tá colocado. Tá tudo certo. Tá tudo certo por enquanto. Yes, ok. Sir Wayne, o que tem lá em Baleares? Acho que você não olhou... O nome em português não é esse, né? É o quê? É Baleares, ok. Tem nada. Tem... Tem o básico, né? Não tem nada de diferente aqui. Fumo, trigo, algodão. E tal. É isso. Dá pra você colocar explosivos nas minas pra melhorar a produtividade? Sim, dá. Dá pra colocar. Mas eu não vi isso. Eu acho que eu não tenho a tecnologia ainda. Tecnologia pra fazer isso é essa aqui, ó. Aqui. Dinamite. É isso aqui. Não, não liberei, não. Aquela tecnologia lá é outra coisa. Ok. Tem algumas coisas improdutivas aqui. Enxofre daqui tá caro. Falando em enxofre caro... Cadê um lugar onde a gente produzir enxofre? Aqui. Eu quero usar transporte ferroviário. Vamos dar grana pros donos de transporte. Isso aqui eu vou usar explosivos, tá vendo? Vou produzir enxofre a mais. Então aqui vale a pena se eu tivesse produzindo explosivos. Então a gente pode começar a fazer isso. E aqui a gente vai utilizar ferramentas de carvão pra produzir mais enxofre. Então, boa. Acho que tá bom. Assim tá ótimo. Essa fábrica aqui não tá das melhores, né? Algo me diz que ela tá perdendo produtividade. Deixa eu olhar uma parada aqui. Por quê? Tem um fertilizante demais, ok? Entendi. Mercado, detalhes, enxofre. Uh, a gente tem muito. Salvo engano, a gente tá importando isso. Deixa eu achar. Tira essa rota aqui. É isso. É isso. A gente pode exportar fertilizante. Queremos exportar fertilizante? Acho que a resposta é não. Já que a gente tem fertilizante, vamos utilizar esses fertilizantes. Quantos fertilizantes a gente tem? Vamos olhar. Mercado, detalhes, fertilizantes. Tá aqui. Nós temos 90 fertilizantes. Tem bastante. Estamos aqui nas construções rurais. E vamos começar a utilizar esses negócios onde não utiliza. Vamos lá. Você. Nós queremos utilizar fertilizante em tudo. Pronto. Utiliza em tudo. Fazenda de arroz, mesma coisa. Utiliza em tudo. Pronto. A gente já tá utilizando tudo que a gente tem, eu acho. E essas coisas aqui é irrigação, não é fertilizante. Utiliza também, né? Ok. E basicamente é isso. É isso. Tá. Na parte de desenvolvimento, deixa eu vir aqui nas ferrovinhas. Estão todas colocadas certinho, né? Sim. Os trens elétricos vão desbloquear daqui a pouco que a gente descobrir a eletricidade, mas tá complicado. A gente tá tentando descobrir a eletricidade aqui tem um tempo, mas tá bem complicado. Você vai fazer uma série no canal? Consiste em qual país? Então, eu vou fazer série no canal. Vão ser duas séries ativas. Uma delas vai ser com o Brasil. A outra eu ainda tô pensando. Tá? Mas isso é uma jogatina bem diferente da do Brasil. Pra quem estiver jogando, pra quem estiver assistindo, acompanhado, conseguir compreender coisas diferentes, entendeu? Uma coisa assim. Notas comerciais. De novo, olha. Ah não, já tem, né? Açúcar. Vamos exportar isso aqui. Exporta isso aí. Perdão, galera. Exporta esse açúcar aí. Tecido eu não vou exportar não, porque a gente vai utilizar muito tecido. Então, tá de bom. Nasceu o Filipão. Yes! Ô, Deus. Detalhes. Ó o Filipão aqui, galera. Hã? Nasceu o herdeiro. Poderia ser Estados Papais Unificados na Itália. Poderia. Poderia. É uma jogatina interessante essa. Difícil. Tem um certo nível de desafio ali. Ah, nesses dois estão, né? Industrialista e inteligente intelectual. Os dois estão todos leais e tal. Tá bem interessante isso aqui. Poderia trazer a burguesia também. Poderia trazer. Poderia trazer o Cé? Consego. Minha legitimidade vai lá e pra baixo. Então, deixa pra lá, né? Deixa quieto aí. Do jeito que tá. É uma cabeça à frente do seu tempo. Legal, galera. Vamos. Eu não pesquisei malária. Eu não tô tentando. Uh, Portugal já tá passando. Uh, os Estados Unidos também, ó. Todo mundo colonizando. Estados Unidos vai virar uma potência gigantesca aqui, galera. Deixa eu ver uma parada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui já tem um monte de gente que tem interesse. Equador. Eu não tenho interesse nem, é isso? Eu não tenho. Então, a gente pode tirar. Ah, México. Hum. Grã-Britanha, França e Estados Unidos. Eu acho que a Grã-Britanha já não gosta muito mais de mim, né? Tá boteloso em relação a mim. Tá. Ela tá numa guerra com o Sulu. Mas a Grã-Britanha, quando ela resolve se envolver, ela se envolve em tudo. Mas seria muito legal transformar o México em fantoche. França. Você. Velho, daqui a pouco a gente pode começar a custear esses caras 115k, ok Se eu for custear você, quanto você gasta? 31k 1% de chance nos Estados Unidos tem uma obrigação comigo E eu melhoro a relação com ele, certo? E a relação dele com ele tá 16, não é uma relação ruim I don't know Vou fazer uma coisa, pera Na verdade, diplomacia Pera, não tem ninguém que tenha interesse aqui? É sério isso? Porra, a gente vai lá pegar o Japão, tá zoando? Caramba, o cara tem 105 batalhões Uh O problema É que eu não sei o nível que ele tá Irregular Yes, pronto, é isso Claro interesse Japão, meu querido Pensa num cara interessante Tal do Japão Japão é o cara mais interessante que existe Tá, eu preciso fazer mais uns quartéis, né, galera? Tipo, ó Fazer uma indústria de bélica e tal Isso aí tá faltando, isso aí tá faltando já tem um tempo Vamos fazer uns quartéis aqui Vamos fazer onde tem mais gente Melhor Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Que porcaria que eu tô fazendo Mas tudo bem Não é o jeito Não é o melhor jeito, galera Não é o melhor jeito, tá? Não faço isso em casa Hello there, Japão Pense num cara interessante É o Japão Quatro Interesse Tá aqui Ok Libera Quatro Esse jogo é tipo um Cruzeiro de Kings 3 Mas mais à frente do seu tempo histórico Ahn Mais ou menos Mais ou menos Ele tem uma pegada muito mais econômica Do que qualquer outra coisa, tá? Ah, velho King e Rússia E quanta Rússia gosta de mim? Dá pra ir Deixa eu ver esses caras Tá bom, aqui ele tá inútil, né? Ele realmente não consegue Ahn Deixa eu olhar uma parada aqui Na parte militar Recrutão general Tem exército em outro lugar Ah, tem da Ibéria Tem 19 unidades lá sobrando Na reserva Ok Ahn Já que tem 19 unidades lá sobrando Esse cara aqui Ele tem ataque interno, né? Esse ataque interno Você Consumo, suprimento Isso aqui é interessante Você tem 10% de ataque Você de fato tem Tá Eu vou promover esse cara Esse cara é de É, latifundiários Pra variar Todos são? Não, os outros são dos militares Sério? Eu não vou promover o latifundiário? Não! Tudo bem Pronto Pronto Ahn Let's go Vou garantir, né, galera? Vai que dá ruim Vai que dá ruim Pode a própria visita ao Japão Pior que eu vou pegar uma nação Que tá uma externizada Deve tá toda zoada Mas vai ser uma produção gigantesca Uma das coisas que eu vou ter que fazer Deixa eu até mostrar pra vocês É aqui na lei, ó Segregação racial A gente vai ter que pegar Multiculturalismo O mais rápido possível Senão a gente tá ferrado Tá? Então a gente tá ferrado Eu não tenho igualitarismo? Sério? Deixa eu ver aqui no social Não tenho Ou não? Tá bom Nossa, próxima pesquisa Transformar em fantoche Deixa eu ver pra esses caras não virem Vou ou não? Vou ou não, galera? O que vocês acham? Deveria ir ou não? Vou pegar 108 de infâmia 108 de infâmia Você tem relação ao jogo Desde que dia? Eu não posso revelar Essa informação, tá? Pode ser que o jogo crache? Ah, então tá beleza Pronto Pontoche O único que pode A Rússia já tá do lado deles, velho A Rússia já tá do lado deles, velho A Rússia já tá do lado deles A Rússia já tá do lado deles A Rússia já entrou do lado deles O cara já entrou assim, automático Eu olhei errado a minha relação com a Rússia Nossa, finalmente passou a lei, né? Meu Deus Que demora Poderia ir pra livre mercado? Poderia, hein? Poderia, hein? Mas tudo bem A Rússia tem borda comigo? Não Não tem Vamos ver, galera Vamos ver Vai dar bom? Não sei O que a gente tá construindo aqui, hein? Faz tempo que eu não vejo as obras Meu Deus, é muita tranqueira Os quartéis nenhum a gente fez ainda Oh, no Pera aí A hora de fazer quartéis Faz quartéis aí Importa Vamos importar Importa Helps de ferramentas Tá zoando Tudo bem Whatever Deixa aí Seja bem-vindo Estutguias Como é que faz pra jogar antes de lançar? Cara É porque eu sou criador de conteúdo Daí eu tive acesso antecipado ao jogo Segundo a série do canal também IT superpotência Tá inagressivo para o fim do mundo? Exato Pior que Só os Estados Unidos tem interesse aqui Então Poderia Cancelar isso Tá Isso aqui não vai levar nada a lugar nenhum Isso aqui Ok, gente Deixa eu parar de fazer isso aqui Nossa Minhas relações estão péssimas com a galera Let's go Let's go Let's go Ah, importante Importante Eu não tenho Eu não tenho indústria para segurar isso aqui Esse é o problema Meu problema é que eu não tenho indústria para segurar isso aqui Vamos ver Vamos ver, galera Munição Importante Importante Em grandes quantidades Você Eu não gasto comboio Importante Tudo quanto é munição Por favor Mais o que? Armas Vamos importar também Ok Tá ótimo Tá ótimo Tchau